O Comando PNTL concluiu na investigação da membro na INSEA com a Bacazos e Bernardo Nia Amate. Comando Polícia Nacional Timor-Leste e os Unidades Serviços de Investigação Criminal Nacional concluiu na processo de investigação da membro Polícia Nacional Timor-Leste na INSEA e a suspensão do Comando Geral PNTL relacionado ao caso Matibian José Bernardo de Jesus Soares e a suspensão do Comando Geral PNTL. Portavoz PNTL, Superintendente Sefi Armando Monteiro Hateten, ligue o caso na parte do Comando Polícia Nacional Timor-Leste, demitendo o membro do PNTL na INSEA, e a suspensão do Comando Geral PNTL. Forma equipa internal, onde não é a investigação da membro na INVALU. Na Rússia, a investigação ainda não é o comando da decisão da membro da INSEA. O processo de investigação internal remata a TIAUNA, a equipa conjunto não é apresentada a nível de estratégia, onde não é o que é estudante e não é o que é decidido. Caso Tarangne aconteça a quinta, mais ou menos do que Ritucalan, e a loram ida por setembro TINANÉ, e a cela de tensão do Comando PNTL município dele, banheira Matibian José Bernardo de Jesus Soares, foi suspeito para caso do assalto malo, ou de cumprir a detenção horasito nulo ressignou a IHASELAM. E largos mão de velha costa de IHASELAM.